E aí galera do Grau, tô aqui com mais um vídeo com o Mano Vitor, volto. E mano, toma aí um tempão sem vídeo aí, né mano, porque nossas bikes tá passando pelo sufoco aí na vida delas e também nós aqui que tá meio chateado da vida e desanimou aí. Mas nós vamos voltar aí com tudo, mano, nós vamos arrumar a bike aí e vamos mostrar aí o que nós vamos fazer na bike, né mano, porque não faz segredinho que é verdade. E também segue nós nas redes sociais aí, vai tá tudo aqui embaixo pra você saber como as bikes tá ficando e comenta aí se vocês querem ver nós montando ou pintando a bike que eu vou pintar aqui tirando tinta, obrigado, tirando tinta, essas coisas, chegando perto de fazer um box, não sei, vocês que sabem aí. E bora aí mostrar a bike, o que nós vamos fazer nas bikes. Aí toma aqui pra mostrar, né, o que nós vamos fazer na bike aí. Começando aí qual vídeo, qual aí? Vamos mostrar aí, ó. A minha, a minha. Ah, já começou. Pra começo, início de começo aí, né, de aperceber eu troquei aí o disco e tá sem pinça, né, que eu comendei outra. E comenta aí se vocês querem que eu faça o unboxing dela. Coloquei 72 raio aí, teve que furar, pá. Isso aí já é uma modificação que nós fez. E tem que trocar pneu, tem que pintar ela. Comenta aí aqui qual que vocês querem que eu pinto a bike. Eu tô pensando em deixar a bike dessa cor, né. Ó, se liga, o que aconteceu. Tá vendo, ó, tem que pintar a bike, né. É, vou pintar a folha dela toda aqui, ó. E vou mostrar o outro lado, tem que pintar as coisinhas aí, pá. Tem que trocar isso aqui. Ó o estado do guidão. Quanto isso? Olha o banco. Quanto isso? O banco. Tem que trocar. Arqueado. Também comenta aí se vocês querem que nós mostramos, né. Soldando aqui, fazendo... Porque, ó, quem também tem a bike aí que não tem as entradas do freio a disco, quer colocar e não sabe o que como, né. Nós vamos mostrar aí se vocês quiserem, comenta aí. E bora aí pro bike do Victor. Essa aí é a bike do Victor. Victor aí já colocou os freio a disco, que era da minha. E repassei pra ele. O que que você vai colocar aí também, Victor? Setenta e dois raios. Ó, ele vai colocar setenta e dois raios aí. Não girossal, né. Girassal. Girassal. Cruzado. Pra quem não sabe o que é isso, é igual que tava aqui, tá, gente. E vai trocar a folha ou vai deixar... Não, dá pra... Não, vou trocar os cubos. Colocar setenta e dois raios. Aí, ó, vai trocar o cubo. Colocar a folha, colocar a VMAX. Porque esse não, não cabe, né. Vai colocar a VMAX aí. Colocar os tec novos, ó. Vai colocar a tec-tec, que tá bem foda, né, mano. É, só isso. Pintar não. Não, só mais... É, invernizar toda. Vai invernizar, ele diz aí, pra dar um brilho na bike, né, mano. Mais uns acessórios aí. E uns acessórios aí que vêm na cabeça, né, mano. É, só isso. Vitão aí, tá meio desiludido, né. Não vai fazer nada na bike preta aí. Mas, antes de terminar o vídeo, comenta aí o que vocês querem que eu pinto a bike, mano. E se... Se tiver uma curtidinha boa aí no seu comentário, né. Nós pintamos a bike da cor que vocês quiserem aí. Ou vou deixar ela dessa cor. Então é isso daí. Manda um salve aí, caralho. E falou, é nóis.